Olá, eu sou o Newton Mano, isso aí tá muito bom, não dá, mano Mano, enfim, é isso aí A gente vai fazer nossa MD10 do zero agora, do 2 e 2 E eu vou gravar isso e vou postar, é isso aí, pronto Não tem muito o que falar além disso, né, galera Não tem nada escrito que não pode chutar, mano, eu jurava que esse cara era você Jurava Esse cara que saiu com a bola, eu achei que era você Deixa eu aumentar o brilho É porque o contraste tá, tipo, no 10, tá ligado? O normal é 50 Ah lá Diamante 3, diamante 2 Suave Ah, ele não tá me ouvindo PDG, PDG, PDG PDG, mano, PDG? PDG Então bora Ô, mano, olha lá, o era diamante 2 e 3 Ah, botem não precisa... Não precisa de dó, tá ligado? Novas Nossa, meu shadow defense tá uma bosta, mano Novas Novas Ô, mano, esse campeonato, hein, como é que vai ter sábado, velho? Nossa, você vai render, hein, mano Ô, bota fé que vai Eu só espero não perder na primeira, tá ligado? Mano, dependendo do cara que você cair no time, você vai perder na primeira Eu imagino Porque, tipo, eu não dou conta de carregar, tá ligado? Esse é o fato, eu não dou conta de carregar E eu também, tipo, dou muita bobeira, sabe? Então, assim Ó Tão de party, hein? Que novidade Baguete Baguete É, é um pão grande Pão grande Vou pular, vou pular Nossa Eu peguei seu buche Desculpa Atrase ele um pouquinho Nossa, e esse pintizão dos cri aqui Nossa, só vai Só vai Não acredito Golace Golão, golão Ai, cor Nice Tô sem buche, mano Eu só tinha que torcer pra ele jogar em mim, tá ligado? Era o máximo que eu tinha Vai lá, vai lá O máximo que eu tinha que fazer Ah, hein? Ó o Aishow ali É o pai do Aishow esse cara, velho Ele dá um backflip aí pro seto, esse maluco, velho Ele é muito aforbado, velho Nossa, ia ser um puta gol, velho Nossa, a bola só precisava passar em cima Não sei Acho até errado Vai lá Tem Fudeu A paredezinha me trollou agora Eu vou falar pra você, meu parceiro Eu tive que pular pra esquivar do cara que veio me destruir Destruir? Ah, mesmo é merda Só vai Ai, Deus Ajude-me a não tomar stutter Ele não explodiu GG, galera Vamos pra próxima 0 barra 2 Novos Vamos ao 0 barra 3 Fica brincando aqui no freeplay, mano Só vai Esse vai Esse vai Esse vai Tá bom Tá bom Cala aí, velho Vai lá Vai dar ruim, velho Você não vai fazer esse gol não Seu nojento Não vai dar pra entrar essa bola Deu uma bica no cara Só vai Não vai entrar no gol Não vai entrar no gol Não vai ser gol Nossa Esse half flip aí foi bom Esse eu vi de longe, mano O pior half flip do Brasil Eu vi de camarote esse, velho Mano Mano Eu apertei a sem querer Não li o que parece nada O que que eu mandei Ups Mano, mas Calculado, né, mano Calculado Calculado Novos Mano Que bosta Tipo assim Você manda um fake Eu presto fingindo Ah, vai se foder O que tem que ir em português Dá muito ruim, velho Ó Nosso Deus Ô, bosta Olha o que Eu esqueci Que essa estrada Ganhou, velho Tô no meio Tô no meio Tô no meio Tô no meio No redirect Ai, velho Não Não vai dar, mano Sem buchinha Caralho, velho Que porra foi essa, velho Só vai, só vai Ah, não Nossa Achei que essa bola não ia entrar Ah, mano Eu ia chorar Eu ia jogar meu controle no chão Ajoelhar ali E começar a chorar Em posição fetal depois Tá ligado Dá não, mano Achei que nossa Ó, vou fazer um kick-offzinho Xoxo Dá, mano Que porra que não tá entrando nada, velho Tá foda Fala que não Dia da puta, mano Ah, velho Nossa Mano, porra que que o cara tá Tá fludando assim Tipo Foda-se Ah, não sei, mano É brasileiro, né, velho Tudo ok Ah, tem isso, né Ah, tem isso, né Ai 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 Ai, você vai Vai Desculpa 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 Eu não sabia se você tava perto o suficiente pra conseguir nela Go Ai, velho Mas que buceta, mano Pior que eu confiei tanto nessa bola, mano Nada tá dando certo hoje, velho Vai matar, vai matar Foda Tô sem boost Meu Deus, velho Quando eu acho que o cara vai acertar o negócio Ele não acerta nada, tá ligado Nossa senhora Eu tô sem boost Eu preciso fazer alguma coisa Prefiro tentar empurrar os caras Meu Deus Ai, mano Olha os 50, mano Desses caras, velho Não é possível, mano Essa bola Se fosse na primeira época que eu comecei a jogar Eu dava conta de pegar ela, Safira Ih As caras jogam e dão tudo certo, velho Porque tá foda, viu, mano Né Nossa, velho Se fosse um segundinho antes, ainda dava pra tentar o kickoffzão Quatro derrotas Mano, a gente já tá no nível de platina, velho Meu Deus do céu Não, mas é porque os caras estão a duplo Ah, mesmo assim Platina do mesmo jeito, tá ligado É igual eu e você agora, mano Você acha que eu tô no nível com MMR de Diamond? Lógico que não A gente só vai jogando contra a Darmic do lado do C Eu queria pegar esse aviãozinho de novo Eu queria dar tanta porrada na cara dele Tanta porrada na cara desse moleque Quer dão, gente Nossa O cara que caiu com a gente ali Eu quero ver Uau 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 Obrigado.